E aí pintou o cartão amarelo agora para o goleiro Bruno Colasso pela falta. O pênalti pintou o cartão porque era um ataque promissor, ele está reclamando ali. E foi expulso! Foi expulso o goleiro Bruno Colasso da equipe do pênalti. Deu um murro ali no árbitro! Bateu no juízo, Matheus. Ele deu um murro no árbitro goleiro Bruno Colasso.